Você é torcedor do Vitória? Sou torcedor do Vitória. Amo o Vitória, gosto do Vitória. Vou ficar tranquilo, vou voltar a escar bastante, vou ficar tranquilo, que vai voltar as coisas e vai ser feliz de novo aqui dentro do Vitória. Eu não sei por que o Lomba falou isso, né? Eu acho que o Lomba jogou, se não me engano, três jogos, foi três gols meus, né? Então, eu acho que ele tem que jogar a favor, se jogar a conta, sempre leva a gol. Pronto, tá bom isso aí. Essa resposta que eu ia dar pra ele, né? Olha isso aí com o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo.